Eu posso jogar junto Isso era pra ser impossível Alguém entrou no seu mundo Você não tá sozinho Tem alguém que no seu mundo anda Dizem que eu sou uma lembrança Do irmão do criador que queria pra sempre Lembra de mim? São só boatos que explanam Relatos que ainda te espantam Se isso era pra criança, por que tá com medo de vir até aqui? Tem sua pele, mas diferente um tá Como a neve, ele tem os olhos brancos Ele te segue, tá te procurando Mas para que você tá se perguntando Tudo que tu demora, fazer e construir Eu faço de forma fácil Você pode confirmar que é criativo da minha parte Diz o que cê tá lidando com alguém que não consegue Não conhece Anda me mata Dizendo o que prefere Não sei por tanta raiva Buscando querer ser vingado Ou será que tu prefere Me ver de longe se sente Um observado? Você ainda não entendeu Seus pertences não são seus Esse mundo não é seu O mundo que tentou até Tu foi um invasor ou um vírus Qual a verdade por trás Parece tanto contigo São curiosos demais O meu nome te repensei Mas saiba que eu não sou real Mas melhor tomar cuidado Nesse mundo virtual Não olha pra trás É tarde demais Alguém com você tá jogando Seu mundo na verdade É do Herobrine Tem sua pele E os olhos brancos Mas por que tá correndo? Eu sei que eu não sou real É bug no sistema Um pouco virtual Olha o que controla Nem já ouviu falar Eu sou o Herobrine O senhor não é bom de entrar Tô morrendo e percebeu Mas eu acho que talvez seja melhor assim Esqueceu de olhar pra trás Quando virou o olho direto para mim Eu me tornei uma lenda E hoje em dia eles tentam me invocar Só apareço quando eu quero Não adianta o jogo modificar Não pode me ver Mas tô te vendo de longe Com seus amigos Melhor não dizer meu nome Por algum motivo esse ser estranho se esconde Eu vou aparecer Mas quando, quando, porque, e onde? No meio da névoa Parece que vi um vulto Sinto te dizer Mas ninguém vai acreditar em tu Nesse jogo de crianças Tu não vai fugir Meus motivos Acho que tu não quer descobrir Não olha pra trás É tarde demais Alguém com você tá jogando Seu mundo na verdade É do Herobrine Tem sua pele e os olhos brancos Mas por que tá com ele? Já trouxe que eu não sou real É bug no sistema Um pouco virtual Falei que conta o ar Sei que já ouviu falar Eu que sou o Herobrine Eu sou o meu cabelo de entrar Oh, eu sou o meu cabelo de entrar Legenda Adriana Zanotto